Para não te gostar, para não te gostar Olha o sucesso, bom filho e põe, Gavião Vagabura! Voga, Gavião Você tá longe de mim, mas ainda tô aí Preso no seu pensamento, grudado em cada momento No chão da sala, embaixo do chuveiro Cada detalhe eu sei que você lembra Do jeito que eu pegava o seu cabelo Você tenta esquecer, mas só tenta Pode negar, mas sou o dono do seu coração Querendo ou não, querendo ou não Tô na saudade, na carência, na sua solidão Querendo ou não, querendo ou não Pode negar, mas sou o dono do seu coração Querendo ou não, querendo ou não Tô na saudade, na carência, na sua solidão Querendo ou não, querendo ou não Você tá longe de mim, mas ainda tô aí Preso no seu pensamento, grudado em cada momento No chão da sala, embaixo do chuveiro Cada detalhe eu sei que você lembra Do jeito que eu pegava o seu cabelo Você tenta esquecer, mas só tenta Pode negar, mas sou o dono do seu coração Querendo ou não, querendo ou não Tô na saudade, na carência, na sua solidão Querendo ou não, querendo ou não Pode negar, mas sou o dono do seu coração Querendo ou não, querendo ou não Tô na saudade, na carência, na sua solidão Querendo ou não, querendo ou não Chama o Filipão, vai Gavião! Respeito, Gavião! É pra balançar! Sublime, o novo jeito de lhe investir FGTEC é fibra A internet mais que rápida Eu tô pagando caro pelo que eu fiz Maldita hora que eu fui te trair Pra quem fiz pouco o caso do nosso amor Eu mereço tá onde eu tô No fundo do copo, entregue a bebida Troquei o meu ouro por bijuteria Todo castigo pra quem traer pouco Fiz ela sofrer e tô sofrendo o dobro Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber No fundo do copo, entregue a bebida Troquei o meu ouro por bijuteria Troquei o meu ouro por bijuteria Troquei o meu ouro por bijuteria Todo castigo pra quem traer pouco Fiz ela sofrer e tô sofrendo o dobro Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber Se cachaça não matar Se cachaça não matar De saudade eu vou morrer Se minha bebê não voltar Vou me acabar de beber Arpes.net A melhor cotação do mercado Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar lutar Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Eu vou te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chama de meu benzinho Eu vou te deixar louca Eu vou te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chama de meu benzinho Eu vou te deixar louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, chama de meu benzinho Eu vou te deixar louca E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Chama Leleu Leleu Moussat Leleu do amor Pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá dizendo que me ama Me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Você você Diz porque eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda FGTEC é fibra, a internet mais que rápida Olha pra quem era só um esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá dizendo que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas, só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu vou passar a vida toda Nicole Multimarcas, moda infantil, adulto, masculino e feminino Bora Renato e Raquel E pra variar, você só liga quando tá sofrendo Quando termina o relacionamento, normalmente É isso que eu espero vindo de você Só recebido pra virar sua roupa E com os reis que ajudam outra pessoa A ficar com você E quer desabafar Pega o celular Se deu tudo errado e você tá no mau momento Eu sou matavido, diz que relacionamento Quer desabafar Pega o celular Se deu tudo errado e você tá no mau momento Eu sou matavido, diz que relacionamento Liga que é vinte e quatro horas Espero vindo de você Só tô servindo pra tirar sua roupa E dá conselhos que ajudam outra pessoa A ficar com você Quer desabafar Quer desabafar Hora seu atendimento O nome dele é Michael Já tá no vivo Tá no vivo? Vem pro bairro Vem pro bairro Vem pro bairro Joga no swing, pofete Oxe, matada Armentic Life, qualidade no seu sono, qualidade na sua vida ARBets.net, a melhor cotação do mercado Vem O meu erro foi te amar demais Pra você eu fui um tanto faz Eu quis ir fundo onde era raso Tentei de encaixar, não tive espaço E agora o que é que eu faço Se eu visse e glutei o abraço Amor Eu queria tanto que você me amasse com sinceridade Eu queria tanto que o nosso amor fosse realidade Mas que pena que o seu coração Só tem falsidade Você foi minha pior verdade Em nome de homem, óculos E agora o que é que eu faço Se eu visse e glutei o abraço Amor Eu queria tanto que você me amasse com sinceridade Amor Eu queria tanto que o nosso amor fosse realidade Mas que pena que o seu coração Só tem falsidade Só tem falsidade Eu queria tanto que você me amasse com sinceridade Eu queria tanto que você me amasse com sinceridade Eu queria tanto que você me amasse com sinceridade Sinceramente eu cansei Tem falsidade Eu queria tanto que você me amasse com sinceridade Eu queria tanto que você me amasse com sinceridade Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita, enquanto ainda existe amor Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama Deixa a vaidade, diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Minha internet é FGTEC, é 100% fibra, eu uso o Sublime Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga, feito louca Esqueceu, foi porra, finge aí que tá de boa FGTEC é fibra, a internet mais que rápida Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Se fala uma coisa e o coração quer outra Mas só eu sei quem tá com uma razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse o meu bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Sublime, o novo jeito de lhe vestir Em nome de Open Oculus, Nordeste, geradores e distrimédica Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Se fala uma coisa e o coração quer outra Mas só eu sei quem tá com uma razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um beijo bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra E quando cê bebe umas coisas, me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra E já é que tá de boa Olha a FGT que invadiu no Ceará, minha gente A melhor internet da região A maior velocidade Suporte sensacional Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou sair, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Em nome de Obriot1 Filosofia Plus, Nordeste Geradores e Distrimédica Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso amor E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Armedic Life Qualidade do seu sono Qualidade da sua vida Arpets.net A melhor cotação do mercado FGTEC é fibra A internet mais que rápida Sublime O novo jeito de lhe investir Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo Será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo Será esquecido Sai desse paredal sofrido Nicole Multimarcas Moda infantil, adulto, masculino e feminino Bora Renato e Raquel E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo Será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que o meu beijo Será esquecido Sai desse paredal sofrido Em nome de Casas Progresso A loja da sua casa Alô, Elton Filho Meu patrão Me odeia Venido Me odeia Me odeia Me odeia Flo 雪 Alô, Elton Filho Su Marel Mor ène Tchau, tchau. 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 Tchau.